Fala galera do Magic and Roll, hoje eu vou ensinar pra vocês 3 mágicas que todo mágico tem que saber Assim, é uma obrigação de qualquer mágico iniciante, intermediário ou avançado Tem que saber essas mágicas por causa das técnicas que contém nelas Então através dessas mágicas que eu vou ensinar pra vocês hoje Vocês podem criar suas próprias mágicas a partir das técnicas utilizadas nelas, beleza? E antes de começar o vídeo, não esquece, deixa aquele like pra fortalecer a gente aqui Me segue nas redes sociais também, demorou? Pro vídeo de hoje eu vou utilizar um baralho especial, tá? Esse é um baralho feito pela WH-DEX Ele é um baralho diferenciado, daqui a pouco vocês vão entender o porquê Na verdade, esse baralho que eu tenho aqui na minha mão ainda não é o baralho definitivo É só um protótipo e vocês vão entender daqui a pouco por que ele ainda não foi fabricado E quando ele vai ser fabricado e quando ele vai estar à disposição de todo mundo Esse baralho é diferente dos demais baralhos por 3 motivos O primeiro é que ele já foi feito pensando em mágicos profissionais Pessoas que fazem manipulação com cartas E jogadores de pôquer, de truco ou de algum outro tipo de jogo com baralho Quais os diferenciais que esse baralho tem que os outros baralhos comuns não tem? O primeiro diferencial desse baralho e uma coisa que a gente vai usar em uma dessas mágicas Que a gente vai aprender hoje é a carta duplo dorso, tá vendo? De um lado você tem o dorso da carta e do outro lado você tem também o dorso da carta Você não tem, por exemplo, na frente dela um naipe e uma carta Não, os dois lados da carta são o dorso, tá? Segundo diferencial desse baralho é que os coringas são iguais Se você pegar, por exemplo, o baralho Bicycle Os coringas do baralho Bicycle são diferentes Um é preto e branco e o outro é colorido Isso é muito comum entre os baralhos Mas, por exemplo, se você quer fazer uma mágica com cartas que precisa de duas cartas iguais Duas cartas duplicadas, você não consegue usar os coringas porque eles são diferentes Já com esse baralho aqui da WHdex Eu tenho duas cartas iguais, então eu posso fazer mágicas com carta duplicada E você vai aprender uma mágica hoje usando cartas duplicadas aqui, daqui a pouco E o último diferencial desse baralho é que eu consigo descobrir qual carta do baralho eu tô olhando Através do dorso da carta Ou seja, se a pessoa escolheu uma carta e não me mostrar dessa maneira Eu consigo ver aqui por trás qual é a carta que ela tá na mão Tem uma marcação especial nesse baralho que ninguém consegue ver Só você que vai ter conhecimento do segredo Então é muito legal por três motivos Tem dois coringas iguais, uma carta duplicada, duas cartas duplicadas Esse baralho tem uma carta duplo dorso e ele também é um baralho marcado Sabendo de tudo isso, como você pode conseguir um baralho igual a esse? Esse é o único baralho no Brasil feito exclusivamente para mágicos, para quem faz cardistry E para jogadores profissionais Mas assim, tem que tomar cuidado porque eu acho que é até crime você usar carta marcada em jogos Mas se você for jogar com seus amigos ou brincar, vale a pena Para conseguir esse baralho, entra no primeiro link na descrição Descrição Primeiro link na descrição Que eles estão fazendo como se fosse um financiamento coletivo Para conseguir fazer esse baralho profissional especial para mágicos Então se você quer, entra lá, se cadastre Não quer dizer que você já vai pagar Só se cadastre, recebe as informações Esse baralho vai ser fabricado, caso eles consigam atingir o número mínimo de pedidos Vai ser fabricado pela Cartamundi Cartamundi é a dona da Copag Uma das maiores fabricantes de cartas e baralhos do mundo Então vamos lá, se cadastra todo mundo Vamos se cadastrar para a gente conseguir um número mínimo de interessados aí Conseguir fazer com que esse baralho seja produzido aqui no Brasil E aí a gente vai ter um baralho especial para mágicos com cartas marcadas Sabendo de tudo isso, você já está pronto para aprender as mágicas de hoje Então vamos lá Bom, a primeira mágica vai ser uma mágica muito interessante A gente vai começar aqui com uma carta, uma previsão Alguma coisa que vai acontecer, vai acontecer com essa carta aqui Ela vai ficar o tempo todo sobre a mesa, virada para baixo E a gente não vai tocar nela até o final Aqui eu tenho o baralho todo embaralhado, ok? Cartas diferentes E o espectador vai escolher uma dessas cartas Vamos supor que ele escolha essa carta aqui, ok? Um 5 de Copas A gente vai pedir para ele assinar o nome nessa carta bem grande Vou colocar aqui meu nome então Felipe Arbieri Vamos esperar um pouquinho ela secar, ok? A gente vai pegar essa carta assinada então E colocar lá no meio do baralho Colocando aqui em cima e dando um corte nas cartas, ok? A carta está lá no meio do baralho então E agora a gente lembra daquela previsão que a gente tinha aqui em cima da mesa Lembra que eu falei que alguma coisa ia acontecer com essa carta? Olha só, essa carta que a gente estava na mesa É exatamente a carta assinada lá do começo do número Para fazer esse número você vai precisar de uma carta duplo dorso Ou seja, uma carta que de um lado seja a parte de trás do baralho E do outro lado também seja a parte de trás do baralho Essa carta você pode fazer na sua casa colando duas cartas assim ó Uma de frente com a outra Mas eu não aconselho fazer isso porque a carta ela vai ficar mais grossa Dá para a pessoa perceber que ela é uma carta mais grossa Por isso é bom ter esse baralho aqui fabricado que eu falei para vocês Porque a carta já vem como se fosse uma só Ela não vem uma colada na outra Ela já vem impressa dos dois lados o verso da carta, tá? Mas enfim, a carta duplo dorso está aqui na mesa então A partir de agora é simples A pessoa vai escolher uma carta qualquer do baralho Vamos supor, vamos usar aqui a carta da mágica mesmo O 5 de copas, beleza? Ela escolheu uma carta Ela assinou essa carta Você vai colocar a carta em cima do baralho E dá um falso corte Não sei se você percebeu Mas a carta que estava em cima do baralho Depois que eu cortei o baralho Ela continuou em cima Olha só Isso é um falso corte Ou falso cut em inglês É muito simples Vou colocar a carta virada para cima Só para vocês perceberem como foi feito esse corte Eu juntei as duas mãos Tirei a parte de baixo do baralho Passei por cima Ok? Fiz esse movimento Passando a parte de baixo por cima Colocando na mesa E colocando a outra parte por cima Com essa carta do topo virada para cima Às vezes você pode falar Meu, como que as pessoas não percebem? Mas quando eu fiz com ela virada para baixo Eu tenho certeza que você não percebeu Feito isso Vai parecer que você mandou essa carta Lá para o meio do baralho Mas na verdade Você deixou ela em cima do baralho A pessoa não sabe disso A partir do momento que você aponta a carta da mesa E arrasta ela para o outro canto Por exemplo, se a minha mão com o baralho está aqui Eu aponto a carta da mesa E arrasto ela para o canto Tirando a atenção aqui do baralho Da visão do espectador Então nesse momento que eu faço isso Eu faço esse movimento aqui com a mão Olha só Não presta atenção aqui Presta atenção aqui Eu faço esse movimento Que é o movimento do break Eu tiro a carta do topo Do contato com as demais E deixo ela separada aqui Por que eu faço isso? Deixando ela dessa maneira aqui Porque a hora que eu coloco Essa carta duplo dorso Em cima do baralho Eu já tenho ela marcada aqui No break Tá vendo? Eu só viro as duas cartas juntas Coloco na mesa E aí Não dá para perceber Que eu virei duas Vamos fazer mais uma vez A carta na mesa A carta da pessoa no topo Arrastei para lá No mesmo momento Que eu separo essa carta Coloco ela em cima do baralho Viro as duas E coloco na mesa Antes de aprender a próxima mágica Não esquece de entrar No primeiro link da descrição E de cadastrar seu e-mail Lá para receber as novidades E as informações Sobre esse baralho Quando ele vai ser lançado Como que você pode fazer Para conseguir um desse Beleza? Então o primeiro link da descrição Vamos para a próxima mágica Para a próxima mágica Eu vou usar um baralho Mais uma vez aqui O baralho da WHdex Que o link está na descrição E o meu celular Ok? Vou deixar ele em cima da mesa E vou pedir para a pessoa Dar um corte no baralho Vamos supor que ela tenha cortado Aqui Ok? Vamos deixar desse jeito aqui Para marcar a carta do corte Ela cortou onde ela quis Se ela quiser fazer outro corte Se ela quiser voltar E fazer outro corte de novo Não tem problema Você fala Tem certeza que é aqui Que você quer o corte? Se ela disser que sim Você vai lá E entrega a carta para a pessoa Nesse caso aqui É o coringa Ok? Esse é o coringa Desse baralho Escolhida a carta Vamos voltar ela no meio do baralho Colocar aqui Cobrir E embaralhar Ok? Vamos perder essa carta Lá no meio do baralho Ok? Baralho embaralhado Se a pessoa quiser Ela pode embaralhar também Agora eu vou pegar o baralho O celular E jogar esse baralho Dentro do meu celular Eu vou fazer a carta Entrar Ou atravessar A tela do meu celular No três Um Dois Três Viram o que aconteceu? A carta Ela atravessou assim Ela atravessou tanto A tela do celular Que ela veio parar Aqui atrás Olha só Deixa eu tirar a capinha aqui A carta qual que era mesmo? O coringa? Já está aqui então O coringa Para fazer essa mágica Você vai precisar De duas cartas iguais No caso aqui desse baralho Como ele vem com os dois coringas iguais Eu vou usar esses dois coringas Porque as cartas são duplicadas Se você não tiver esse baralho Que eu aconselho você a ter Porque ele dá uma possibilidade Muito grande de mágicas Para você fazer Você pode pegar dois baralhos E pegar uma carta do outro baralho Mas isso vai te custar muito mais Então esse baralho Já vem com cartas duplicadas Uma das cartas Eu vou deixar no topo do baralho Ok E a outra carta Vai lá na capinha do meu celular Ou em qualquer outro lugar Que você queira fazer Essa carta aparecer Ok Viro o celular para baixo Inclusive segue o maguinho Minha capa de tela Que é o meu gato Maguinho The Cat Lá no Instagram Enfim, voltando para a mágica A carta que a gente vai forçar A gente vai forçar a pessoa A escolher o coringa Depois vai perder ele no baralho E aí vai ser o coringa Que vai estar aqui atrás Para forçar a carta Nesse número aqui Eu utilizei o corte cruzado Ok Ou o force cruzado A pessoa cortou o baralho aqui Lembra? Ou em qualquer outro lugar Pouco importa Eu coloquei o baralho Aqui em cima Dessa forma Completei o corte Cruzando o corte Ok? Por isso que chama corte cruzado Porque ele forma uma cruz Pergunto para a pessoa Você cortou exatamente Onde você queria Você quer voltar? Se ela quiser voltar Você volta O corte A posição inicial E faz de novo Se ela não quiser voltar Você deixa do jeito que estava O corte Lembrando que Essa carta aqui É a carta do topo Lembra? Olha só Presta bem atenção Na carta do topo Que foi a que a gente Colocou aqui Que a gente quer forçar Cortei o baralho Deixei na mesa Cruzei E aí o que eu falo Depois dela ter certeza Que ela quer essa carta mesmo Eu tiro a parte de cima E aponto e falo Pode pegar então A carta do corte Ela nem vai lembrar Que essa era a carta do topo Essa forma de cruzar o baralho Que a gente fez aqui Ela engana a mente das pessoas E elas acham Que na verdade A carta do corte é essa Quando na verdade Seria essa E aí você entrega Ela não vai perceber Que ela teve uma carta forçada Devolve a carta no meio do baralho Todo mundo pode embaralhar Quanto quiser Aí você faz aquela encenação Que eu fiz da carta aqui no celular Vira o celular Tira a carta de dentro da capinha E mostra que ela foi parar lá dentro Bom, a terceira e última mágica desse vídeo Na verdade não é tanto uma mágica É uma técnica que eu vou ensinar pra vocês Que vocês podem criar suas próprias mágicas com ela Esse baralho, como eu disse Ele é um baralho marcado Daí você não consegue ver Mas daqui eu sei que essa próxima carta É um cinco de paus Por exemplo Olha só Cinco de paus Mais uma vez A próxima carta agora eu sei que é um quatro de paus Falei? Quatro de paus Vou embaralhar um pouco aqui as cartas E provar pra vocês Que realmente dá pra ver a carta Pelas costas do baralho Essa carta aqui Por exemplo É um dois de paus Falei? Dois de paus Como que dá pra saber Eu vou ensinar a vocês Como que dá pra saber a carta Olhando apenas pelo verso dela Como que isso é possível? É simples Aqui atrás da carta Nesses cantos aqui superiores Esquerdos Tá vendo? Da carta Eu tenho duas marcações Aqui ó Na direita Vou mostrar outra carta aqui pra vocês Repara bem que aqui Tá faltando um pontinho E aqui Bem no começo Tem um pontinho Aqui a gente tem que ter quatro pontinhos Por exemplo Um Dois Três Quatro Esse aqui tá faltando o terceiro pontinho Tá vendo? Então essa carta É uma carta De espadas Porque a ordem é Paus Copas Espadas E ouros Se tivesse faltando o primeiro pontinho Essa carta seria de paus Se tivesse faltando o segundo Pontinho Essa carta seria de copas Se tivesse faltando o terceiro Essa carta seria não É uma carta de espadas Se tivesse faltando o último pontinho Ela seria de ouro Essa é uma carta de espadas Porque tá faltando o terceiro pontinho Essa é uma carta de paus Porque tá faltando o primeiro pontinho Olha só Paus Vamos pegar essa carta aqui Deixa eu focar Essa é uma carta também de paus Tá faltando o primeiro pontinho Essa daqui já é uma carta de ouros Porque tá faltando Olha só Primeiro, segundo, terceiro Tá faltando o quarto pontinho aqui Então era uma carta De ouros Vamos ver se você consegue adivinhar Do que que é essa carta Só olhando Aqui na imagem Ouros Acertou É uma carta de ouros Cinco de ouros Bom, agora que a gente aprendeu A ver o naipe da carta Deixa eu pegar uma aqui De copas Que não saiu de copas ainda Aqui Uma carta de copas Olha só como é Faltando o segundo pontinho Então ela é uma carta De copas Bom, agora que a gente aprendeu A ver o naipe da carta Por trás dela Vamos aprender a ver também O valor Dessa carta Lembra dos pontinhos Que a gente viu os naipes aqui? Essa aqui é de paus Porque não tem o primeiro pontinho Certo? Agora do lado desses pontinhos aqui Do lado direito deles Também tem uma marcação Um, dois, três, quatro Opa! Tá faltando o quinto pontinho Não tá? Então é um cinco De paus Cinco de paus Outra carta aqui Essa carta tá faltando o quê? O quarto pontinho Então era uma carta De ouros Aqui na marcação Do valor da carta Tá faltando o oitavo pontinho E do naipe tá faltando o quarto Ou seja Ela é uma carta Oito de ouros Muito simples Então dessa forma Você consegue pegar o baralho E descobrir rapidamente Que essa carta É um sete de copas Por exemplo Olha só Tá faltando o segundo pontinho E o sétimo pontinho aqui Sete de copas Sabendo disso Você pode ganhar nos jogos Você pode fazer mágicas E adivinhar a carta das pessoas Ou então inventar Suas próprias mágicas Gostou dessa mágica E quer aprender mais mágicas Com baralho Deixa seu like Pra eu saber E comenta aí Qual mágica você quer aprender Com baralho Ou que outro tipo de mágica Você gostaria de aprender Aqui no canal Muito obrigado Me siga aqui nas redes sociais Que estão aparecendo No canto da tela Até o próximo vídeo E valeu